Boa tarde, começa agora o Comprar ou Vender, nessa segunda-feira, dia 4 de julho. Tem aqui comigo Pedro Gaudi e Xin Lai, da Upside Investor. O dia hoje está focado no setor elétrico. A gente tem uma pauta bem ampla do setor, desde a semana passada, com aquele início de conversa de privatização de algumas empresas, já meio sinalizado pelo presidente interino Michel Temer, e também com a aprovação da lei das estatais. Estaria no momento de entrar nessas ações? Então, o que acontece? Se a gente for olhar o intuito do governo, é privatizar o máximo possível, e que não vai estar só no setor elétrico. Por exemplo, no caso da Eletrobras, você tem as distribuidoras problemáticas, e a Eletrobras também se tornou problemática por conta aí da 2012, quando antecipou as concessões, a empresa se endividou de margem. Então, assim, o governo vai ter que, em algum momento, fazer um aporte na Eletrobras, e tem essas empresas para serem vendidas. Bom, o que parece é que, a exemplo do que aconteceu hoje com a CPFL, um pedaço dela já está sendo vendida para o chinês, e isso cria uma expectativa em torno do setor. Queira ou não queira, as empresas se endividaram bastante do setor elétrico, a própria CEMIG, e isso cria essa visão de que possa ter novos ativos à venda. E a gente tem visto esse ano um rali muito forte das ações desse setor. Era um setor que estava um pouco abandonado pelo mercado, depois de certas intervenções do governo, e esse ano tem ganhado um destaque tremendo, por conta desse rali e essas especulações. Subiram demais? Estaria ainda no momento de entrar? É, você tem toda uma recuperação de tarifa, que lá atrás foi segura, e agora está aumentando. Não existe problema aparente de problema hídrico, os reservatórios estão bem cheios, então o setor aparentemente não vai ter problemas. E isso acaba sendo positivo, porque as empresas foram sangradas, e agora elas têm que gerar caixa para repouso, estrutura de capital, arrumar dívida. E aí a sinalização do tema é para vários segmentos, inclusive infraestrutura. Então estradas, portos, concessões de uma forma geral, isso tudo vai ficar no radar. É claro que enquanto o agosto não acabar, se fica meio paradão. Mas assim, você já vê dados de indústria melhorando, confiança voltando, isso tudo confirmado a saída da Dilma, no final de agosto, esse governo não vai correr, um pulso forte para recuperar rápido. Então o setor elétrico fica em evidência por conta disso. Acho que tem um ponto que o Gaudi complementou, que falou, que é interessante, complementou que é o seguinte, nos anos anteriores, o setor elétrico tem a variável exógena, que é a empresa, que não é ela que controla, que ela é afetada, e a variável endógena, digamos assim. A variável externa e exógena veio do clima. Então a gente teve aquelas secas muito difíceis, que obviamente prejudicou muito o setor e toda essa questão. E aí também teve aquela questão, teve que ligar as térmicas e a energia mais cara, que foram represadas. E aí depois teve a questão também das tarifas. Não foram seguradas pelo governo, administradas, são preços administrados, o governo segura isso, por questão de eleição, inflação, ele segurou. E depois, obviamente, soltou. Eu acho que não tem mais nenhum grande susto, digamos assim, nenhum raio vai cair duas vezes no mesmo lugar de novo. Então, por exemplo, aquela sangria que o Gaudi comentou das elétricas. Não tem como fazer isso de novo agora. Então esse problema, o investidor já está livre. A questão climática. Pode acontecer alguma coisa mais extrema? Pode, mas, grosso modo, está mais estável. E a questão de tarifas também me parece relativamente resolvida. E fora isso, tem o apetite de algum investidor, principalmente estrangeiro, os chineses, que querem adquirir ativos no Brasil. Para eles é interessante, eles devem fazer umas contas de quanto é a taxa de juros na China, ter todo aquele dinheiro parado lá. Para eles vale muito mais a pena comprar um parque eólico, um parque hídrico inteiro aqui no Brasil, que vai render uma taxa que para eles compensa, ainda com volatilidade de câmbio e tudo, e dar um retorno interessante para o governo chinês. É bom mencionar que por trás dessas empresas, quase todas elas são estatais chinesas. Exato. Então, assim, elas têm uma cara de empresa privada, mas por trás são todos os governos chinês que estão por trás, fazendo esses mega investimentos. E hoje falaram que os cálculos de privatização e também planos de concessão estariam ali na casa de 20, 30 bilhões para entrar no caixa do Tesouro no ano que vem. Então, seria esperar esse momento realmente de sair o impeachment, ser aprovado, caso seja, e aí em agosto esse rali tende a continuar para as estatais. Eu acredito que sim. Eu acho que o governo, ele... A saída é voltar aos investimentos. Eu acho que tão logo, agosto, acabe, o governo Temer vai acelerar essas privatizações, vai vir muito dinheiro da China, sim, e isso acaba sendo positivo, porque a máquina começa a andar. A dinâmica muda totalmente. E... E até hoje, no evento que o Temer estava participando hoje de cedo, ele falou que os investidores entrariam com força aqui no Brasil. Então, eles realmente estão ali ajeitando a casa para... Essa lei das estatais foi uma lei implementada pensando em melhorar a gestão exatamente dessas empresas. É, se a gente parar para pensar, não cabe ao governo ficar gerindo empresas. Ele tem que cuidar de saúde, educação, segurança, né? E o setor privado que controle as empresas, né? Então, a cabeça do Meirelles e do Temer já é mais nesse caminho, né? Que eu vejo isso como muito positivo para a própria Bolsa de Valores. E pode ir? É, acho que assim, né? Existe uma série de demandas, digamos assim, em termos de sociedade, né? Que precisam ser atendidas, né? Eu acho que existe também a questão, assim, a infraestrutura no Brasil, durante os muitos... A Dilma, ela tentou implementar alguns pacotes de... de infraestrutura, investimento, que não deram certo, né? A gente sabe que não funcionou, porque uma hora era a taxa, tentava determinar a taxa, o investidor queria retorno, e o governo estava definindo muitas coisas, né? Então, não funcionou. Agora, o governo provavelmente que assumiu, ou que, digamos, se vai assumir efetivamente, ele vai ter condições de falar assim, bom, é isso que o investidor quer, a gente vai entregar isso no sentido para ele, né? Um pacote mais redondo para ele vir e fazer o aporte de investimentos, né? E aí, as coisas começam a funcionar, né? Porque são grandes obras, tem toda essa questão de efeito multiplicador, né? Economia e tal. Alguns vão vir, provavelmente, para a Bolsa, via fusões, aquisições, né? Então, são sinalizações positivas, né? Um investimento desse porte, que aconteceu aí, da State Grid, na CPFL, né? Dá uma sinalização forte para os investidores, né? E até as últimas trocas de comando, né? Começou com a Petrobras, com o Pedro Parente entrando, e depois a Eletrobras, com o executivo que era da... O Wilson Ferreira, que era da CPFL. Também foram sinalizações muito positivas nesse sentido. Na semana passada, a ação da Eletrobras disparou. Mudança de postura. Ou seja, não adianta você colocar político para gerir uma empresa, porque ele não vai conseguir fazer a empresa evoluir. Então, essa mudança de postura é muito importante. É uma boa sinalização para o Brasil nos próximos meses. E a gente comentou, né? Um pouco do investimento da State Grid na CPFL. O relatório do Credi de hoje cedo, ele comentava, além de ser bom para a CPFL, bom no setor em geral. A gente vê hoje as ações de outras elétricas disparando. E eles comentavam um foco em especial para empresas que estavam com foco em desinvestimento de ativos, como o caso da Eletrobras e CEMIG, ou empresas problemáticas também. No caso, elas entram nesse pacote também. Daria para entrar na onda dessas empresas e tentar ganhar um pouco com esses ativos? Eu entendo que sim. Eu acredito que o setor elétrico ele fica bem exposto a isso. E é um setor que desde 2012 ele foi penalizado em bolsa. Então, são dois anos, dois, três anos aí muito, os papéis, até política de dividendo, teve interferência. Então, assim, eu acho que tem espaço para o setor subir conforme as coisas vão se confirmando também. As pirotizações e tal. Mas como no caso de uma Eletrobras, por exemplo, está no maior patamar já desde 2012. Ainda está interessante entrar? Eu não tenho todos os números de cabeça aqui, mas eu lembro que a Eletrobras, mesmo assim, ela estava muito descontada em relação ao valor de liquidação dos ativos. Eu não tenho esse número atualizado, mas era muito descontada. Até, se eu não me engano, no janeiro o papel vinha numa trajetória. Em tese, teria muito espaço ainda para alguns papéis andarem. Porque o papel estava muito descontado. ou seja, pelo valor de liquidação do ativo, ainda tem muito, pelo que me lembro, algum razoável upside para esses papéis. A causa da Eletrobras, ela foi muito prejudicada, muito prejudicada. Então, assim, qualquer mudança, qualquer viés diferente, o papel pode subir sim. Mas ainda vive um momento difícil, é claro. É, assim, eu acho que, talvez, algumas coisas se mostrarem concretas, o que vai acontecer, por exemplo, as empresas, acho que está querendo se dar esse tom agora. As empresas públicas, às vezes, não vão poder mais ser, tipo, um antro, uma coisa de partido político. Essa coisa, eles vão tentar, acho que, arrumar isso. Pelo que eu estou entendendo, é isso que o governo está tentando sinalizar. Então, por exemplo, o parente dentro da Petrobras, justamente, ele veio falando, olha, vamos criar mecanismos de se blindar algumas coisas na Petrobras para a empresa virar uma empresa realmente, uma empresa que gere retorno, volte a ser muito mais do que ela era. Então, eu acho que, assim, existe uma série de mecanismos de governança que vão ser estabelecidos, ou mesmo preparar a empresa para uma privatização, que seja, não sei qual a intenção do governo. Eu acho que é meio difícil, porque a Petrobras, algumas empresas, são ativas estratégicas do ponto de vista econômico para o país, então, o governo talvez não tenha vontade de... O governo mesmo já sinalizou que a Petrobras estaria protegido para não criar, talvez, muito conflito também com a sociedade que vê a Petrobras como um patrimônio nacional. Exato. Então, assim, na medida do possível, já que não pode privatizar, que seria, digamos, a situação mais ideal, vamos fazer a melhor governança possível, como blindar a empresa para fazer os checks and balances, que os americanos falam de mecanismos de freios e contrapesos, para se justamente a empresa não ter nenhum... Isso é uma empresa estatal, mas, mesmo assim, ela der retorno, não vira um cabide político, coisas desse gênero. E, por exemplo, na eleição, a gente teve papéis da Petrobras que foram os destaques no rally. Aí, na época do impeachment, agora, foi o Banco do Brasil que disparou. Foi um destaque. Será que agora, nessa segunda, talvez, segunda etapa do impeachment, as elétricas ou concessionárias podem ser uma aposta? Eu acho que a probabilidade maior é a de uma sair do governo. Então, esse mercado financeiro é pró-impeachment. Então, quanto mais fosse confirmando, mais o mercado vai refletir, positivamente, claro. E, talvez, nesses ativos que ficaram um pouco afastados... Sofreram ingerência. Exatamente. Sofreram ingerência. Petrobras, Banco do Brasil, o próprio setor elétrico. É, tudo é assim, funciona da seguinte maneira. tudo que é relacionado ao... que era muito relacionado ao governo, que tem essa característica de precificar um risco de governo, e ele estava associado ao antigo governo, ele ficou descontado. Agora, provavelmente, mudando o patamar, virando a chave para um novo governo, esses papéis tendem a andar. E com essa sinalização, mais... de coisas mais governanças nas empresas públicas, a tendência é um pouco isso. Confiança. Confiança que se... E falando um pouco de CPFL, a gente viu o papel hoje subindo, chegou a subir 13%, se eu não me engano, na máxima. E o prêmio que eles deram para o papel estava de 20 e poucos por cento em relação ao fechamento de cesta, que deu R$25,00 por ação. Ainda tem espaço para o papel subir? Quem olhou esse movimento e pensou em comprar, poderia comprar ainda? Estaria no momento? É, já subiu bastante, né? Acho que aí precisa tomar um certo cuidado. Hoje é um dia especial, feriado nos Estados Unidos, volume financeiro baixo por aqui, agenda econômica muito fraca. Então, essa falta de volume, ela gera um pouco de distorção. Então, tem espaço para CPFL, tem, mas acho que boa parte dessa alta de hoje já está mais do que precificada. Mas e pensando num tag-along, o direito dos minoritários? Se tiver o tag-along, com certeza. Com certeza. Sobe mais, mas se a gente precisa tomar cuidado, porque assim, a árvore não sobe até o céu, né? Tudo tem limite também, não tem limite? Sim, dá para entrar, mas já pensando num prêmio menor agora. Quem entrou antes já fez a festa. Tem que ter comprado na abertura, né? Tem lido o relatório, comprado na abertura. Eu queria agradecer a presença de vocês, muito obrigada por mais um Comprar ou Vender aqui no InfoMoney. Obrigado. Pra fazer a nossa. Uma ótima segunda-feira a todos, ficamos por aqui com mais um Comprar ou Vender. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto